Olá! Estamos iniciando mais uma aula e, nesta aula, vamos falar sobre comunicação celular. Para nos ajudar a entender como funciona a comunicação de célula para célula, quero que você pense em seus bons e velhos tempos de escola primária. Em particular, quero que você pense sobre as coisas que você teria que fazer para falar secretamente com seus amigos durante a aula. Aqui você está sentado em sua sala de aula e quer desesperadamente dizer algo para este seu amigo aqui. Então, você escreve um bilhetinho e passa para ele da sua mão diretamente para a mão dele. Os outros veem o bilhete, mas ninguém vê o que está escrito, só o seu amigo. Mas digamos que você queira contar algo a um amigo do outro lado da sala. Você poderia escrever um bilhete, fazer um aviãozinho e jogar para ele. O aviãozinho percorreria distância e seu amigo receberia sua mensagem. E, novamente, vocês seriam os únicos a saberem a mensagem, porque ninguém mais a recebeu. Se você quisesse contar algo a alguns amigos, poderia fazer uma rodinha com os melhores amigos e dizer algumas coisas apenas para este grupo aqui. Sua voz cruzaria esta pequena distância entre vocês. Agora, vamos aumentar o alcance da mensagem. Você é um aluno meio rebelde e foi até a mesa da secretária e pegou o rádio comunicador para dizer coisas engraçadas aos seus amigos. Talvez para dizer para te encontrarem no playground, no recreio ou outra coisa. Essa mensagem que você mandaria iria para todos, seria transmitida para toda a escola. E aqueles que quisessem ir te conhecer fariam o que você falou, e aqueles que não quisessem, não fariam. Podemos pensar nas células como pequenas pessoas que fazem coisas realmente semelhantes. Você nem sempre pensa sobre isso, mas é muito, muito importante que as células sejam capazes de falar umas com as outras. As células, sendo capazes de se comunicar umas com as outras, são a principal razão pela qual somos tão complexos quanto somos como seres humanos. Vou dar alguns exemplos de comunicação celular à medida que a aula for avançando. Como elas realmente se comunicam diretamente umas com as outras? Uma maneira é por contato direto e real. As células têm muitas proteínas presas em sua membrana plasmática, que desempenham várias funções. A mais importante delas é a comunicação. Vamos dar uma olhada neste macrófago aqui. Este é um tipo de glóbulo branco que faz parte do seu sistema imunológico. Quando esses macrófagos veem um invasor estranho, talvez uma pequena bactéria ou um vírus, eles podem ingeri-lo. Daí eles o quebram e então exibem um pequeno pedaço, que agora é chamado de antígeno, em sua superfície. Os macrófagos mostram isso em sua superfície como uma dessas proteínas na superfície celular. Esta, em particular, é chamada de proteína MHC2. E agora, este pequeno antígeno aqui se tornou a mensagem que os macrófagos querem passar. Este antígeno é a mensagem. Outro glóbulo branco, talvez uma célula T auxiliar, pode surgir e então agarrar este antígeno com uma de suas proteínas de membrana celular. Neste caso, um receptor de célula T. Só para fazer isso, o macrófago aqui conseguiu passar uma mensagem para esta célula T auxiliar. Agora, com base em qual antígeno é este, a célula T pode decidir se deve iniciar uma resposta imunológica completa. Talvez ela soe mais alarmes ativando outras células de anticorpos, que são chamadas de células B. Ou não, talvez ela simplesmente não faça nada. Depende apenas de que tipo de mensagem é esta. Quando as células se tocam diretamente para se comunicarem, isso é chamado de comunicação direta. Célula-célula, ou apenas ligação direta. Mas e quanto aos nossos outros métodos de comunicação? As células também podem se comunicar em distâncias curtas. Agora, vamos lançar aquele aviãozinho. Por exemplo, vejamos dois neurônios. Os neurônios estão bem próximos, mas uma extremidade de um neurônio não chega a tocar a extremidade do outro neurônio, porque há uma pequena lacuna ali, chamada de fenda sináptica. O que os neurônios fazem é liberar pequenos sinais chamados neurotransmissores, para se comunicarem uns com os outros. Os neurotransmissores são liberados na terminação axônica deste neurônio e vão se difundir por esta pequena distância, até que se liguem a um dos dendritos do próximo neurônio. Isso, efetivamente, passa a mensagem deste neurônio para o próximo neurônio. Isso é chamado de comunicação neural. Aqui, assim como em uma roda de conversa, uma célula pode falar com um pequeno grupo de células localmente também. Por exemplo, logo abaixo da nossa pele, na região da pele, da parte de dentro do nosso nariz, temos células imunológicas chamadas mastócitos. Eles são muito importantes na mediação de reações alérgicas. É por isso que escolhi o nariz de propósito. Digamos que você seja alérgico a certos pólens e, um dia, na primavera, você se pega caminhando pelo parque e, inevitavelmente, respiraria um pouco de pólen. E, então, o pólen passaria a se ligar a esses anticorpos e a nossos mastócitos. O que acontece em resposta a isso é que os mastócitos liberam pequenos sinais químicos chamados histamina. A histamina atua como nossa mensagem de curto alcance. Ela viaja até as células ali por perto e as informa de que algum alérgeno foi encontrado e permite que elas comecem a se preparar para a ocorrência de uma reação alérgica. Esse tipo de comunicação é chamado de sinalização parácrina, que significa próximo. Finalmente, como nossas células se comunicam com grandes grupos de células ao mesmo tempo? Elas fazem isso por sinalização endócrina. Por exemplo, as células da glândula pituitária do cérebro produzem muitos hormônios importantes do corpo. Digamos que eles estejam produzindo o hormônio do crescimento, GH, para enviar a todas as células do corpo. Enviar o hormônio é a forma de comunicação aqui. Elas criarão o hormônio do crescimento dentro de seus corpos celulares e os liberarão na corrente sanguínea. Agora, o hormônio do crescimento pode viajar pela corrente sanguínea e chegar, literalmente, a qualquer lugar do corpo. Cada célula do seu corpo tem a oportunidade de receber esta mensagem do hormônio do crescimento. Isso não significa que todas as células irão necessariamente responder à mensagem. Algumas células simplesmente não têm as proteínas certas para se ligar a certos hormônios. Mas, de qualquer forma, você pode ver que esta é uma forma de comunicação de longa distância. E assim terminamos a nossa aula. Até a próxima! Tchau! Tchau!